E aí rapaziada, suave mano, tô editando, tô editando não né, o vídeo já tá editado, só vou colocar no comecinho Então rapaziada, mano, quem editou foi o André, mano, da Buonas Produções, mano, se liga só, ó o trampo dele, moleque é monstro, hein Ó, então cê já sabe que vai vir coisa boa por aí, né Então mano, é o seguinte, nesse vídeo eu quero falar o seguinte, se você quiser que continua esta série do carro de Fórmula 1 Eu vou pedir pra vocês comentarem, deixarem um like aí, se for bom o feedback, a gente vai continuar Demorou? Quer dizer, com o André, mas o carro de Fórmula 1 a gente vai continuar gravando E é o seguinte, rapidinho aqui, ó, eu tô sorteando o 147 Eu aviso lá no meu Instagram, se você não segue no Instagram, você tá perdendo, porque falta 200 números pra acabar A gente vai fazer 400 números, 25 reais, entra lá, você vai ver tudo direitinho, é o primeiro link aqui na descrição O segundo link é o Instagram do André, você que quer fazer a produção com ele, entra em contato com ele Demorou? É nóis, tamo junto, bora pro vídeo, que esse vídeo tá... É nóis, bora, vai É nóis, bora, vai Uuuu, 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 uuuu Nasci pra vencer, no ferro, é difícil manter minha alma na terra Hoje eu vou me perder, me encontrar, voltar pra fuder, ver vencer, não é hackeia Levado enjoada, nem queimagrela, cabeça raspada, com joia no peixe Coço, te dá raiva, virei numa máquina de fazer invejoso VIXU ASPEN LUNE Ontem eu tava na live e eu preciso que você tiver mais suave e você te falar o seu projeto Posso montar esse cabrador também? Não, é lógico, eu quero você bem sovinho, tá precisando de alguma coisa, uma foto, uma arma Não, você vai falando... Não, 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 eu prefiro ser de boa Ah, eu tô de boa, mas eu preciso para o cabrador lá Não, pode ir, te ajudo, vamos Solta o pé de mão aqui, eu quero pegar sol Onde que fica o pé de mão? No meio Eu quero pegar sol Solta aí Eita, carro queixo Vai pra soltar o pé de mão aí Solta o pé de mão aí, jumento Os carrinhos auxiliar pra mim lá Vai auxiliar, né, confio Amém Ai meu parceiro Godinho Pode falar Tem um papel, uma caneta? Tem Eu não vou nem falar, eu vou desenhar Ah, vai ter que desenhar Vai caralho, mas eu te fuzi agora BR Vou sempre que fuzi e peço mais com ele Eu sou o Paul Junior Das motos Paul Junior? Gastóis Pega um pedacinho de papel e uma caneta aqui em cima da mesa É lá no escritório? Pode ser? Vem comigo Eu sou o astolfo da limpeza Aqui tá mais claro, é melhor? Aqui mesmo Eu não preciso dar o nome pro câmera mesmo Dede Vocês estão ajudando e vocês ficam de pé É Um jogo incompetente Ó Passar aqui rapidão que a gente tem que montar o carburador Passar visão Passar visão Pala de bater nele igual 2Z 2 o que? 2Z Que isso? 2Z Gordinho Eu Blastoise Gordinho Blastoise Gordinho Gordinho Eu sou Eu sou Não, 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 não Espera aí Aqui tem que ser menor A mão Tirando a cabeça Tá, ó Tá atrapalhando o processo A boca, pá, beleza GG, Blastoise Eu E o Gordinho Bom Quatro pessoas na equipe, certo? Não, não A gente tem Quatro carros na frota Gol 157 Fala Fala Azira O gol já tá aqui Mano Alisa Alisa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Você tá fazendo o projeto Tem que fazer a bola de 7 Certo? Sim, bora lá O gol tá top Deixa eu mexer O Fit tá arrumado O gol tem projeto pra fazer sim patrão Tem Nós tem que cortar a mole Fazer a suspensão Que não tá muito ruim Tem que melhorar a suspensão da performance Bom, beleza Beleza A Zira Ela precisa trocar as rodas O patrocínio vai vindo Agora aqui ó O Pala Fala do Pala Os caras lá tá vindo Vai pegar o carro Vai ficar 40 dias Com o carro fora Pintando Certo? Da cor ainda Os caras vai falar a cor Beleza Vou ficar sem o Pala Então a gente vai ter Nada Zero carro 40 dias de folga 40 dias de folga 40 dias de folga não Pai né A gente vai fazer um vídeo a cada doida Agora Bota na parede Isso daqui é o primeiro toalho do canal Agora vem a parte Que você Não pega aí Vem pra lá A parte que você vai falar Que isso Pode Vai ficar Escuta Eu vou Ô patrão Esse negócio é um projeto Ou você tá montando Uma novela Meticana Tentar script Pelo amor de Deus Hein meu Vou falar uma coisa Pra você Que ficar Tá bom Pra gente Uma sessão De Mcdanse A vontade Um spa Um spa Passagem Apresento pra vocês O novo projeto O novo projeto No canal da webinars Onde esse projeto Vai levar nós Para as mídias sociais Presente pra vocês Caia louca Boas O sol tá fazendo efeito aí, Javi? O projeto 2018, gordinho! Coutifuso! 1, 2, 3 e é isso que nós vamos fazer! 3, 3, 3! Isso aqui é interno! Assinado! Eu quero assinatura de todo mundo aqui, ó! Assina aí, se você concorda! Vou ensinar você primeiro! Ah, eu sei! Você que é o... Depois que tu assinar, eu faço o que Vai ser reconhecido em firma! Entendeu? Nós vai usar... Tudo do ferro velho! Desmanche... Mas você sabe... Nós vai fazer soldar... Oh! Beleza! Nós vai soldar... Canos... O título do bagulho pra ele vai ser o quê? Fizemos um carro de Fórmula 1... No ferro velho! Cano... Folha de... Vai ter que ter motor ou é só de... Motor mas arruma qualquer um! De RD... Ou é de carro de campo! Como é que é o barulho? Se você assinar o bagulho, ele vai entrar nas peças a hoje! Você quer fazer esse projeto aqui em 40 dias? É isso que eu entendi? Menos 40 dias! Paltinhozinho, mano! Paltinhozinho, mano! Você consegue! Eu acredito nisso! Bora lá! E agora quer ver ele conseguir? Antes da live eu falei isso daí... Eu tenho uma leve impressão... Fala assim! Você tá achando que o gordinho é o quê? Ele é um simples mecânico! Aí eu falei... Amanhã eu vou falar isso pra ele! Mas isso é motivação dele! Sabe o que isso aí? Entrega da oposição! Ele vai arrancar literalmente um couro! O cara que tá em casa conseguiu fazer um carro com isso! O cara que tem soda, lógico! Ah, mas eu sou um simples mecânico! Aqui ó! É o que o moleque falou e eu não concordo! É isso daqui ó! Eu falei nessa pegada! Solda aqui, solda ali, solda aqui, solda aqui, solda aqui! Tudo ficando! Solda aqui, solda aqui, faz uma estrutura! Faça uma solda aqui, outra canta aqui, outra canta aqui! Faz a estrutura assim, tá ligado? Não é pra eu fazer um bagulho tipo... Aqui é 20 milímetros! Vai com milímetros! Vai precisar de placa pra fechar! Sim! É óbvio! Ele ainda vai pegar! Mas vai fazer estrutura! Depois o gordinho sabe qual bagulho que usa! Aqui ó! Bagulho de eixo aqui! Um eixo pequeno! Vou colocar! Bagulho do cano do volante que vai vir aqui! A direção com o volantinho! Acabou! Aqui! Duas horas! Bagulho de eixo também! Do bolinho de longe! Não sabe! Patrão! Terminou isso daqui mano! Chapeia tudo! Então o primeiro que a gente tem que fazer é caça ao tesouro! Você tem que tomar um fusca sucata! Um fusca? Sucata! Porque nós vamos precisar do fusca! A direção! A coluna! A suspensão dele! Mas tem que fazer isso daí! Mas você acha que o eixo dá pra adaptar? No eixo a gente pode adaptar um de kart! Tem que fazer os braços de direção! E a coluna! E o volante! Isso tudo tem que usar de um carro! Quer armação a gente desenrola! Agora a estrutura de direção já! Ah! Lembrando que assinando vai ficar com os garfos também! Dá as compas aí! Vou colocar um negocinho aqui! Não assinei não! Não! Ah! Beleza! Vou assinar aqui! Projeto esse carro vai ser todo mundo! Tá né meu? Os caras vai ser dos quatro! Ah! Entendi! Mas aí chegou pra você comprar um ferro! É! Ligeiro não! Dá um cinquentinho aí! Isso! Pera! No próximo teste assim! Claro! Projeto é de todo mundo! Quando a televisão vem aqui! Vai falar que é do carro de quem? Dos quatro! Não! 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 Alô! 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 Você está novo... Você está novo! Alô! Alu! Alô! Não, Júlio, o pescoço é só fazer a direção, mas tem que ser quatro votos. Pode ser três, pai. Duas atrás, uma na frente. Ei, André, senhor André, vacina, pega e lá, pega e lá. E aí 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 É, rapaziada, suave, mano. Gui colocou aqui, a gente tá na correria aí. Vamos fazer o carro de Fórmula 1, como vocês já viram aí. O Opalão tá lá fora. E tamo aqui com o Gui, mano, da Nível A Reparações, mano. É ele que vai pegar aí, vai pegar o Opalão. Já peguei já. Já pegou. Como é que tá o Opalão? Tá, tá como? Tá lindo. Tá lindo. Tá zero, hein, cachorro. A cor, né, não pode falar ainda. Jamais. Que cor vai ser? Não sei, depende dos comentários. Manda nos comentários aí, rapaziada. Vai ficar quanto tempo lá? Quarenta dias, velho. Quarenta dias vai ficar lá, porque ele vai restaurar o que precisa se restaurar. E você não conheceu o trabalho do Gui, mano, que ele veio... Ele falou, mano, quero abraçar esse projeto aí. Lembrando que você aí, patrocinador, tem essa empresa, bagulho de som. Mano, tudo referente a carro. Entra em contato aí pelo e-mail que tá aí embaixo. Danilo Znaide, com 3R no final, arroba de e-mail.com. Tenta em contato lá. E a gente fecha algum bagulho. Demorou? Assim como o Gui entrou em contato, vai fazer aí a funilaria e pintura do carro. A gente vai lá, vai gravar, vai mostrar o trampo do cara. Você que quer, porra, trampar com ele, quer pedir um orçamento, a gente vai deixar tudo bonito na descrição. Você tem que ter contato diretamente com ele. Demorou? A gente vai lá filmar. Fica onde? São Bernardo do Campo, mano. São Bernardo do Campo. Os caras pra entrar em contato com você, quer ver seu trampo, como é que faz? Mano, me segue lá no instalar, arroba guigalo com 3i. Vai tá na descrição aí. Vai tá no link aí. Você quer pintar seu carro, entrar lá, ver o trampo dele. E mesmo assim, a gente vai lá, vai filmar ele pintando e vai mostrar o resultado. Demorou então, mano? Vocês devem vir aí. O Guizão vai dar aquele talento. Moleque vai deixar... Eu já vi o trampo do cara, o moleque vai deixar... É top. Oi! Ei, ei! Esse carro! Tá calor? Esse carro! Tá calor? Esse carro! Não, não, não. Esse carro! Dá a garota aqui no menino, curtinho! Ai, meu curtinho! Esse carro! Carro de malandro, carro de malandro, carro de malandro, carro de malandro, chama a noite ou viradeira, carro de malandro. Carro de malandro, 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 Obrigado.